Hoje eu vou te ensinar como montar Beyblade e colocar no lançador Pra você que acabou de comprar o Bey e tá em dúvida como é que monta e coloca ele aqui Saiba que essa dúvida é comum, é a segunda pergunta mais procurada aqui no canal Quando o assunto não é código de Beyblade Os B's em geral são compostos de 3 peças A camada de energia, que pode ser composta de uma ou mais subpeças O disco de forja, também chamado informalmente de ferro do Bey E por último, a ponta de desempenho Pra você montar o seu Bey, você pega a camada de energia Pega o disco de forja e insere essas partes metálicas aqui nesses dois meios Colocando aqui Em seguida, a gente pega a ponta Pressiona alinhando essas rampinhas aqui dentro Aperta e gira Mas tem que colocar ainda no lançador A gente pega o lançador Coloca a cremalheira dentro do espaço daqui de dentro E aí sim, você coloca desse jeito Com os dentes alinhando aqui dentro É muito importante lembrar que você não deve ficar instalando o Bey aqui no lançador Porque isso aqui não vai deixar o seu lançamento mais forte E ainda por cima, danifica as engrenagens internas dentro do lançador Deixando ele até mais fraco Cyprus, eu fiz o que você disse e o Bey continua caindo O que é que pode estar acontecendo? É importante você lembrar que cada Bey gira pra uma direção específica O Valtriek, ele gira pra direita Então, os Bey que giram pra direita Precisam ter a cremalheira inserida aqui no espaço da letra R Os Bey que giram pra esquerda Você precisa colocar a cremalheira aqui dentro do espaço Com a letra L Desse jeito, Bey que giram pra esquerda Como o Fafnir É só você colocar aqui Que ele fica preso e não vai cair Mas onde que eu fico sabendo se o meu Bey é destro ou canhoto? É só você ir lá na embalagem dele Os Bey da Hasbro indicam justamente com esses símbolos Por exemplo, o Dullahan D5 Ele tem aqui a seta amarela Indicando que ele tem giro à direita Então, quando eu for lançar o Dullahan Pego a cremalheira e coloco aqui no espaço da letra R Agora, outro exemplo O Viper Hydrax tem a seta indicando que ele gira pra esquerda Então, coloco a cremalheira aqui no espaço da letra L Existem também Beyblades que giram pras duas direções Como os Spryzings Pra você colocar ele pra girar pra direção que você quer É só você prestar atenção dentro do seletor, dentro do Bey Nesse momento, ele vai tá girando pra direita Então, pego minha cremalheira Com o lançador aqui no lado da letra R E eu coloco Se eu quiser transformar ele na direção pra esquerda Eu tiro o chip dele daqui de dentro Mudo o seletor pra outra direção E aí, eu reencaixo aqui Dessa maneira, aí eu monto ele E coloco no lançador que tá com a cremalheira na letra L Mas, Cyprus, o meu Bey é japonês Ele vai entrar em lançador da Hasbro? Vai sim! É tudo Beyblade, ó Coloquei aqui Tá pronto pra lançar e ir pro combate Não, Cyprus O meu lançador que é japonês Beyblade da Hasbro Vai entrar nele? E a resposta é sim Porque é tudo Beyblade Burst Só colocar aqui Pronto Eu posso lançar o Valtriek sim A caixa dos Bey japonês Você também vai encontrar pra qual direção o seu Bey gira Se ele tem aqui o símbolo cinza Então, ele gira pra direita E você coloca a cremalheira na letra R Se ele tem o símbolo dourado Então, ele gira pra esquerda Cremalheira na letra L Ah, Cyprus Então, se é tudo Beyblade Eu posso sair misturando as peças entre eles? Não Quase isso A única peça que você pode misturar Entre Beyblades Independente da marca São os discos de Forge O famoso ferrinho Ele pode entrar aqui no meio Sem problema nenhum Ninguém vai ficar danificado Mas as pontas Você não pode fazer isso Perceba que as versões da Hasbro Tem lombadinhas aqui no caixa Enquanto os japoneses Tem esses dentinhos Se você misturar as pontas Que vieram no Bey da Hasbro Num da Takara Tom E você pode acabar danificando Tanto os dentes Quanto a mola da ponta Então, não misture Você pode apenas misturar Os discos de Forge Mas a ponta Só cada um em seu sistema Ponta da Hasbro Apenas os Beyblades da Hasbro E ponta japonesa da Takara Tom Nos da Takara Tom Encaixou? Prontinho E uma surpresa pra você Que tem dois lançadores Hasbro Você pode encaixar eles um no outro Pra ficar maior ainda E mais firme no seu lançamento Você pode juntar dois lançadores Um no outro Pra poder aqui Lançar até dois Bays Que giram na mesma direção De uma só vez E agora que você sabe Lançar os seus Bays Se inscreve aqui no canal E veja qual arena De Beyblade Burst e Rise É ideal pra você Já que afinal Você tem o seu Bey Agora você precisa De um lugar pra batalhar com ele Não deixe de se inscrever aqui no canal E até a próxima